Fala meus amigos, mais uma vez uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas e especiais. Eu espero que esse vídeo encontre você com muita paz de espírito, dinheiro no seu bolso, saúde e acima de tudo pra correr atrás dos seus sonhos e objetivos. Pois é, o título do vídeo chamou bastante atenção, eu sei que nesse momento você deve estar desesperado e gritando todos nós vamos morrer, mas isso é uma verdade, todos nós vamos morrer, seja de uma forma ou de outra. Mas saibam vocês, isso não é fake news, isso não é clickbait, pode fazer um Google aí que você vai confirmar. Um asteroide gigantesco está vindo em direção à Terra. Isso foi informado pela NASA, pela Agência Espacial Chinesa e também pela Agência Espacial Europeia. E todos esses grupos estão extremamente preocupados com esse asteroide que está vindo aqui pra Terra. está sendo mobilizado uma espécie de força-tarefa pra impedir que esse asteroide bata na Terra. Porque esse asteroide é gigante, tem o risco de colidir com o planeta, e se ele colidir com o planeta, simplesmente, bao, bao, tchau, tchau, bye, bye, hasta la vista, baby, a vida como a conhecemos, segundo os dados científicos que foram apresentados. Eu já vou te contar essa história, mas é de extrema importância que você, assim como esse asteroide, poderia causar um impacto aqui no planeta, é interessante que você deixe seu impacto aí no like ou no dislike pra poder ajudar no canal, o canal, tá bom? Se você não gosta da minha cara, o dislike ajuda da mesma forma. Mas você aqui, sai daí, Fugue, já tô falando com o pessoal aqui. Eu quero pedir pra você deixar o seu like, que ajuda muito o trabalho, beleza? E fortalece ainda mais o engajamento pra que outras pessoas possam receber o vídeo, que a plataforma possa indicar o vídeo pra outras pessoas, beleza? Então, se você puder, deixe já o seu like aí, o comentário ajuda bastante. Bom, deixa eu contar pra vocês o que que tá acontecendo, tá? Foi descoberto recentemente, na verdade já tem um certo tempo, quando eu falo recentemente, pra ciência, um tempo é um recentemente fim. Foi descoberto, recentemente, esse asteroide com o nome Beno, se eu não me engano, né? E esse asteroide, ele é muito, muito, muito grande. Ele não é um simples cometinha, não, não, não. Ele é grande mesmo, tá? E ele pesa 700 milhões de toneladas, uma coisa assim. E tá vindo a uma velocidade relativamente rápida. E está em rota de colisão com a Terra, tá? Se esse asteroide atingir o planeta, você já sabe o que vai acontecer. Acabou a vida na Terra, ok? Mas, por que que as agências espaciais estão extremamente preocupadas? É simples. Eles estão preocupados porque há uma possibilidade pequena do ponto de vista leigo de plantão desse asteroide colidir com o planeta. Mas por que, ainda assim, os cientistas estão preocupados? Veja bem, a possibilidade desse asteroide atingir a Terra é pequena, como eu disse, dentro de um ponto de vista de leigos de plantão. Mas, cientistas, os caras que conhecem, os paranauê, que mandam de paranauê, fazem comparações das estimativas, das estatísticas, comparando esse asteroide com outros asteroides, cometos, etc, etc, etc. E, comparado a esses outros asteroides que poderiam colocar a Terra em risco, esse asteroide, chamado Bênus, se eu não me engano, tem uma probabilidade extremamente alta de colidir com o planeta. Pois é. Nesse sentido, certo? As forças aí da China, dos Estados Unidos e da União Europeia estão se mobilizando. Muito provavelmente, a agência espacial russa também deve entrar no meio disso aí. Essa imagem que você está vendo aí é de um foguete que você acabou de ver. É de um foguete, tá? De um dos mais de 20 que a China está produzindo para mandar para o espaço para tentar colidir, ou seja, para tentar interceptar esse cometa, ok? A NASA, recentemente, já mandou umas naves para lá, umas sondas, uma coisa assim, tá? Essas naves viajaram pouco mais de dois anos para chegar até esse asteroide para recolher amostras e trazer de volta essas amostras para eles fazerem um estudo lá, qual a melhor estratégia para poder parar o asteroide, enfim. Algumas pessoas cogitam, né? Algumas pessoas que eu falo cientistas, né? Cogitam uma estratégia que nós vimos, inclusive, no filme Amageddon. Para quem não se lembra, aquele filme com Bruce Willis, né? Da década de 90, onde ele detona um asteroide que estava indo em direção à Terra com uma bomba atômica, ok? E os Estados Unidos, juntamente com a NASA, estão pensando nessa possibilidade. No entanto, tá? A agência espacial chinesa já descartou essa hipótese, achando que uma bomba nuclear, uma série de bombas nucleares, estou falando aqui com linguagem de lei, ok? Poderia até mesmo piorar a situação, já que o asteroide poderia se multiplicar em número de pedaços e em vez de cair em um único lugar da Terra, ele se espalha com mais facilidade. Enfim, pode dar uma merda muito pior do que aquela que é prevista aí pelos cientistas. Então, esquecendo as diferenças de disputa, tá? Estão se mobilizando aí a China, né? A agência espacial chinesa, a NASA, a da União Europeia e provavelmente a agência russa também, pra formar uma força-tarefa, pra criar estratégias, pra parar esse asteroide que pode colocar, enfim, não somente a espécie humana, mas também a vida na Terra como a conhecemos. Ou mudar completamente o planeta, enfim. Vocês já imaginam a bagaceira que isso seria do ponto de vista científico, tá? Só que é o seguinte, pessoal. Tem um detalhe muito, 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 muito importante nisso aí, tá? Você deve estar pensando, Ah, o asteroide tá vindo, vai todo mundo agora morrer. Não, todo mundo aqui vai morrer. Ninguém aqui vai escapar da morte, muito provavelmente, né? A não ser que crie alguma coisa aí pra gente viver imortal, né? Até o momento que eu conheço a sua promessa de vida eterna com Jesus Cristo através da minha fé, respeitando aí todas as crenças e religiões e espiritualidades. Mas, tá? Esse asteroide, a chegada dele aqui no planeta está prevista pra 2135, mais ou menos. Ou seja, nos baseando nesse cálculo e com uma possibilidade bem expressiva desse bichinho atingir o planeta, o planeta Terra poderia estar com dias contados aí, cerca de 100 anos, né? Pouco mais de 100 anos. Aí você deve pensar, Ah, mas eu não vou estar mais aqui. Então, por que eu tenho que me preocupar com isso? Bom, eu acredito que você tenha filhos. E que seus filhos terão filhos. Ou já tem filhos. Que talvez você tenha netos. E que seus netos... Enfim, é uma questão de... Eu acho que você já entendeu, sabe? Bom, uma das coisas principais que a gente tem que parar pra pensar é que uma das principais características de todas as espécimes que existem na natureza é a preservação e a perpetuação dela mesma. Por isso que se existe essa necessidade de reprodução, É por isso que nós achamos crianças extremamente lindinhas, fofinhas. Isso é uma coisa do nosso instinto primitivo, até mesmo de proteção às crianças, à nossa prole, certo? Então, a preservação da espécie é de grande importância. Não é porque eu não vou estar aqui pra usufruir do planeta Terra, né? Que ele precisa acabar. Isso é um pensamento extremamente egoísta, né? Tem gente que, por incrível que pareça, pensa assim. Inclusive, tem gente que desmata aí, que acaba com a natureza sem parar pra pensar nessas questões também, tá? Mas, enfim, pessoal, fiquem tranquilos, né? Que a gente tem um certo tempo aí, a não ser que apareça um outro asteroide de surpresa, mas eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários sobre essa questão, tá? No mais, eu agradeço a todos pelo carinho, a audiência acima de tudo pelo respeito. Fiquem sempre com Deus. Sayonara, shalom. Tchau, tchau.